A gente fala agora sobre o avanço da variante Ômicron na cidade Dois casos estão oficialmente confirmados e a Prefeitura acredita que a maioria dos 182 casos que estão sendo analisados esteja ligada à nova variante O atual cenário preocupa a Secretaria Municipal de Saúde que admitiu que já há uma disseminação local da variante Ômicron na cidade A Ômicron transmite muito mais rápido que as demais variantes e ela certamente vai proporcionar um aumento de número de casos A variante Ômicron parece ser menos grave, parece causar menos internações É isso que a gente está vendo nesse momento Poucas internações, muito poucos casos graves A Secretaria de Saúde revelou que a positividade nos testes de Covid na cidade que era de 1% em dezembro, chegou a 13% Nos laboratórios da rede privada, o aumento foi maior 30% considerando só os dois primeiros dias deste mês A gente já chegou a 13% de positividade É uma positividade muito mais alta do que a gente tinha nas semanas anteriores Ela está crescendo A gente já chegou no auge da pandemia a ter 80% de positividade Mas a gente não quer que isso aconteça Então é muito importante que as pessoas utilizem máscara em locais fechados Sempre estejam higienizando as mãos, álcool em gel Evitando ao máximo se expor desnecessariamente Porque a gente tem uma nova variante circulando Porque a gente tem uma nova variante circulando